Estereotipos cultuados Lágimas e choros a seu redor Tão olhar pros lados Seguindo plenas ideias e convidões Olharem sempre a frente O mundo gira em ti e nada mais Te faz voltar agora é tarde Que a chuva cai e lave Parte de seus restos Portais em ti e a partir Seu lindo mundo a desmoronar O orgulho destruiu Toda essa força que te restou Que te ingressou Buscar Portanto a perda Absolutely Quanto a perda E talvez Paraเจ muffos Ou define Amazon Ou Giglio A parte de sua Ton Du Que a chuva caia e lave Parte de seus restos mortais Presente e a partir Seu lindo mundo a desmoronar O orgulho destruiu Toda essa força que te resta Buscar por todas as verdades Seu lindo mundo a desmoronar